Música Eu sei lá, o sertão é do serral Lá tem que ir indo lá, da gatilha do rastral Qual é a coisa que eu falo, eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo, que eu não sei dar o seu dever Quase que não consigo, que eu não sei dar o seu dever Não sei gerar, não sei gerar Acerta tudo isso mesmo, não gosto de cama mole Não sei como eu sei dar o seu dever Eu quase não fico, quase não sei gerar Eu quero que eu não consigo, que eu não sei dar o seu dever Eu quase não fico, quase não tenho amigo Eu quase que não consigo, que eu não sei dar o seu dever Eu quase que não consigo, que eu não sei dar o seu dever Eu quase que não consigo, que eu não sei dar o seu dever